Gente boa, a festa continua e o nosso convidado de hoje do Especial Sertanejo é o cantor, é o compositor, é o ator Maurício Matar Música Música Amor, espera e daqui a pouco eu vou chegar Quero que eu cole uma rede pra te amar Estou sentindo tanta falta de você Estou com saudade e com vontade de te ver Quero sentir o doce mel da tua boca E adormecer no alfago do teu cafuné E enroscando nos unês dos teus cabelos Amor, eu faço tudo o que você quiser Estou com saudade desse tempo Cheiro gostoso Desse jeito carinhoso Meu amor, meu bem querer Me faz um delusão, mas eu me faço um chamego Meu refúgio, meu sossego Meu descanso, meu prazer Música Amor, me espere e daqui a pouco eu vou chegar Quero teu cole uma rede pra te amar Estou sentindo tanta falta de você Estou com saudade e com vontade de te ver Quero sentir o doce mel da tua boca Me adormecer no alfago do teu cafuné Me enroscando nos unês dos teus cabelos Amor, eu faço tudo o que você quiser Estou com saudade desse tempo Cheiro gostoso Cheiro gostoso Desse jeito carinhoso Meu amor, meu bem querer Me faz um delusão, mas eu me chamo Meu refúgio, meu sossego Meu descanso, meu prazer Tem mais, tem mais Maurício Matar Busca nova pra vocês Menina princesa Vou dedicar todas as princesas presentes Na palma, vai Belo dia sem querido meu carro Eu olhei pra você Procurei te chamar com olhares Mas você não me viu E eu fiquei sem tomar um cenário Te olhando partir quando se não abrir Essa história não pode ganhar Um final infeliz Se é as coisas que acontecem com a gente Que não dá pra entender O coração te paga, o corpo enlouquece De amor e prazer Eu só queria saber Se eu não ia ser o telefone Para te conquistar Mas eu perdi você no seu que tarde E não podia dizer E você fez a menina princesa Quantas vezes Quantas vezes quis te beijar Vergonha foi que nem correnteza E o que me leva pro mar Só queria te ver Linda numa tarde de sol E dizer o que você quer Corri Corri Fazendo em meu peito esse nó Melo dia sem fim do meu caso Eu olhei pra você Você Procurei te chamar com olhares Mas você não me viu E eu fiquei assim E eu fiquei assim tão vacinado Te olhando E partiu Quando se não abrir Essa história não pode ganhar Um final infeliz Certas coisas se acontecem com a gente E não dá pra entender O coração dispara Como eu quero seguir Amor e prazer Eu só queria saber Se eu não ia ser o telefone Para te conquistar Mas eu perdi você no seu que tarde E não podia dizer Dizendo o que A menina princesa A vida Quantas vezes quis te beijar Eu vou lá Foi que nem quando pesar Tem um rio que me leva pro mar Eu só queria te ver Linda numa tarde de sol E dizer o que Você quer ouvir Desfazendo Em meu peito Sinal A menina princesa Quantas vezes quis te beijar Meu olhar Foi que nem quando Eu queria usar E o rio que me leva pro mar Eu só queria te ver Linda numa tarde de sol E dizer o que Você quer ouvir Desfazendo Em meu peito Sinal A menina princesa Quantas vezes quis te beijar Quantas vezes quis te beijar Meu olhar mı但是 Eu estou querendo Quantas vezes quis te beijar Ouvir, desfazendo, em meu peito, esse nó. No especial, Sertanê. Ei, amigão, como é que tá? Tudo bem? Vou falar aqui. Prazer em ser aqui mais uma vez, viu? Graças a Deus. Seu auditório te ama, o Brasil todo te ama. E você está aqui no especial, como nosso convidado especial. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês por esse carinho. Espero voltar novamente pra cantar Menina Princesa, essa música que tá alastrando o Brasil, graças a Deus. Então, vamos ver se você volta antes do Natal ainda, hein? Se Deus quiser. Vamos fazer uma festa gostosa com a gente aqui. Com certeza. Por que não no Natal? Ué, por que não no Natal? Vai depender de você, só me chamar. Se me chamar, eu venho. Você tá levando desse auditório mais bonito do Brasil a homenagem que você merece. Que você merece. Obrigado, gente. Palmas pro Maurício Matar.